Meu nome é Elisabeth Sariedini, sou curadora e produtora da Mostra Antologia do Amanhã. A Mostra reúne trabalhos de 22 jovens artistas de Goiânia, formados ou em formação pela Faculdade de Artes Visuais da UFG. Nós temos trabalhos bastante singulares e a nossa proposta é criar diálogos a partir das particularidades deles e ao mesmo tempo propor diálogos com o grande público e a academia. Nossa exposição estará disponível até dia 7 de abril, estão todos convidados. Para participar basta aparecer na vila, nossa ocupação é na sala Antônio Ponteiro, a última da vila e o espaço é Pé de Freno e fica aberto de segunda a segunda, das 9h às 17h. São todos muito bem, estamos esperando vocês. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto